E aí, uma notícia fofinha pra gente encerrar aqui, né? O... não o Bruce Williams, né? Porque ele, infelizmente, tá com demência, vai fazer alguns anos e não tá mais atuando, não tá fazendo mais nada. Mas o Harley Joel Oseman, que é quem fez o Sexto Sentido junto com o Bruce, pra comemorar os 25 anos de lançamento do filme Sexto Sentido, na entrevista ele fala que durante muitos anos, depois que ele estreou o filme, né? Que é um filme muito pesado e o Joel, ele tinha um papel muito importante ali na história. Os dois ficaram muito amigos e ele tinha 10 anos de idade quando ele fez esse filme, quando esse filme foi lançado. Ele falou, né, que a secretária eletrônica, todo dia que ele chegava, tinha uma mensagem do Bruce Williams ligando. E a mensagem era, ah, tô ligando só pra te dizer oi. Quando ele chegasse da escola, ter lá o Bruce Williams apoiando ele. Eu não sei como é que era a relação do menino com a família, ou como que ficou essa relação deles, mas ele falou que durante anos ele recebia todo dia uma mensagem ali do Bruce. E eu fiquei bem quentinho, porque agora, gente, vendo tudo esse, né, o que tá acontecendo aí com o Bruce Williams, ele tá piorando cada vez mais. E o Joel Osment, ele teve ali alguns probleminhas com a fama depois. Não desse filme, acho que ele chegou a fazer um ou outro ali, né? E ele sumiu depois durante muito tempo. Então, ele tem feito coisas mais atualmente. Ele tem feito papéis que fogem do estereótipo do que ele seria forçado a fazer, né? Porque muito ator acaba fazendo papéis muito parecidos com o que fez na infância pra dar aquela nostalgia. E aí é essa notícia fofinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.